Como você pode ver nesta radiografia, não há obstruções em nenhum dos tubos de seu ovário. De fato, nenhum dos exames que fizemos em você revelou quaisquer problemas físicos ou hormonais. A contagem de esperma de seu marido é normal. Então, considerando a certeza de que está tendo relações sexuais, eu não consigo descobrir a razão de eu não estar engravidando. Nós estamos tentando desde que nos casamos, já faz quase um ano. Numa escala de 1 a 10, me dê um número que sugira o quanto você quer um bebê. 8. E seu marido? 10. Se ele não estivesse tão ansioso, ainda escolheria um 8? Eu gostaria de ter um bebê, doutor. Eu quero uma família. Mas não com a mesma urgência que seu marido. Ele vem de uma grande família de policiais. Todos os irmãos dele já têm filhos. Policiais são assim, têm famílias grandes. Sua família? Ah, sua filha é única. Nunca me diverti muito na minha infância. Já falou com um psiquiatra a respeito? Não. Poderia ajudar, Samir. O problema pode ser emocional. Talvez esteja sentindo pressão de seu marido. Ou pode ser mais profundo. Talvez esteja pondo pressão em si mesmo. Ele está com algum sintoma de estresse? Ataques de ansiedade? Dificuldade em respirar? Aquecardia? Insônia? Pesadelos? Nada. Aqui está o nome e o telefone de um psiquiatra. Por que não liga para ele? Até a próxima. Obrigado.